E Jesus respondendo disse-lhes, E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhar e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E logo depois da aflição daqueles dias. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi este grande terremoto. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus. Com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Aquela grande cidade não será jamais achada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E a sua língua é corrente. E os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Jesus pode vir hoje. Você está preparado? A terra e as obras que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. A terra e as obras que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. A terra e as obras que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. A terra e as obras que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida.